Muita gente que eu me amarro, 4, 3, 4 Voltei, quer vocês queiram ou não Então gente, depois de muito tempo sumindo aqui, né? Porque Também não sei porque eu fui sumindo aqui Mas enfim Essa quarentena, né? Não tem nada pra fazer em casa Falei, ah, vou ter que fazer vídeo Porque realmente não tem nada pra fazer Então, hoje eu vim trazer pra vocês a minha finalização atualizada Porque muita gente me enche o saco perguntando Qual a finalização eu faço e tal E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou explicar bem passo a passo pra vocês entenderem Pra ver que também não é difícil É isso, então bora pro vídeo Então, eu já tô com meu cabelo lavado aqui Ele tá só com shampoo e eu já penteei ele Então, pra quem quer saber como é que ele é Ele é assim, sem definição, sem nada Então, eu fiquei tipo assim, duas semanas direto na piscina Então meu cabelo tá muito, 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 muito resgadinho Eu não passei nenhum negócio de hidratação nele, não Porque eu não tinha lá no momento Então, eu já tô juntando útil e agradável, né? Não tô fazendo isso aqui só pra mostrar pra vocês e tal É porque eu realmente preciso fazer isso Isso fica uma merda? Vocês vão ver se realmente o produto vai funcionar ou não O produto que eu vou usar vai ser esse aqui Da linha da Novex, que é o Colágeno Eu tava doida pra usar ele Só que eu tava esperando no momento certo Eu queria que meu cabelo ficasse realmente uma merda Pra eu conseguir usar ele direito Sem, sem, tipo, ter efeito de outros produtos em cima desse creme Eu vou dividir meu cabelo em quatro partes aqui Assim Duas no meio Tipo, duas na parte de baixo e duas na parte de cima E vou passar o creme aqui junto com vocês E deixa eu ver aqui quanto tempo que tem que ficar Três minutos só Três minutos só Aí agora você vai ficar com esse cabelo de jeca Que é a partir desse meu meia, né? E pra trás e esperar Uns três minutinhos Que vai passar muito rápido Eu vou esperar uns três minutinhos E eu já vou voltar com ele sem o creme já lavado Só lavado também E na verdade vou passar o condicionador Cara, de verdade mesmo Esse creme Parece que ele faz o efeito na hora Tipo, já dá pra sentir Passar a mão assim no meu cabelo Você sente que ele tá uma textura totalmente diferente Do que tava no início Olha isso A ponta tá até querendo enrolar Será o excesso de água Porque eu não gosto de definir ele Com o cabelo molhado pra caramba Entendeu? Eu gosto dele úmido Então ele fica mais ou menos assim, tá vendo? Úmidozinho Pra quem tem que saber o tamanho dele Ele faz A minha mão Agora preste atenção Que eu não vou explicar mais no Instagram isso aqui Não vou Vocês prestem atenção Agora seu cabelo pra trás Tá tudo pra trás Tá tudo pra trás Ok Você vai pegar aqui dos lados Das laterais E vai puxar aqui pra cima Vai separar de novo Como se você estivesse parando Tipo A parte de cima e a parte de baixo Só que você vai deixar bastante cabelo em baixo Assim Prendeu? Eu gosto sempre de tipo Pentear de novo Porque O meu cabelo embola muito rápido Eu penteei ele aqui umas 5 vezes E ele embola Vou usar também o creme da linha da Novex Que é o do colágeno Que vem junto Com o creme de hidratação deles Tá? Eles vendem juntinhos Não coloco tipo Muito creme Eu coloco Bem pouco Tipo assim Eu acho que pouco Porque tem gente que Mete a mão E ele é um creme Tá vendo? Ele é Meio molinho Ele não é Um creme Muito consistente Não Eu não sei se vai ficar bom no cabelo Porque geralmente tem que ser um cremezinho Mais consistente Mas tudo bem Agora você vai soltar a parte de cima Né? E aí? Tá vendo onde você se parou aqui do lado? Você vai pegar ainda aqui do lado Só que um pouquinho mais em cima E vai fazer na diagonal Assim Na diagonal Dos dois lados Vai prender a parte de cima Eu não sei como é que vai ficar o resultado desse Porque também Toda vez que eu hidrato meu cabelo Ele fica muito sem volume Ele fica bem baixinho mesmo Não tão definido também Mas ele fica Ele fica meio que Parece que tá molhado o tempo todo Enfim Você vai soltar a parte de cima E você vai tipo Separar assim Aí eu prendo essa parte de novo Que é pra não ficar misturando Com o resto do cabelo E esse eu jogo pra trás Sempre jogando as mechas pra trás Só a franja que eu vou mostrar Como é que eu separo ela Eu separei Pra trás Agora a franja Todo mundo me pergunta Como é que eu separo a minha franja Tá assim E assim na frente Certo? Aqui na frente você vai pegar E fazer assim A diagonal também Aqui do lado também na diagonal Você vai pegar Separou Vai ficar assim Tipo que um Um triangulozinho Assim A parte da franja Eu pego um Literalmente um pinguinho De cremezão E passo nas duas aqui Pinteio Só isso Jogo atrás Aí a franja Que eu faço com a franja Eu simplesmente divido ela no meio Só que o meio Tipo na diagonal Tipo na diagonal também Assim Tá vendo que o meio Não tá meio certinho E tá na diagonal Também um pinguinhozinho De creme só Não pego muito creme Não gosto de usar muito creme Essa parte eu jogo assim Pra trás e pro lado Ao mesmo tempo E essa parte aqui Que é o meu ladinho Eu coloco Meio que puxando assim Pra frente Amasso tudo Juntinho Assim Eu não tiro o excesso do creme Com a toalha Na verdade Eu só deixo ele secar Assim E do jeito que ele ficar Ficou Não tem o que fazer Mas aí eu vou esperar Agora ele secar Ele deve demorar Já tá escurecendo Então a iluminação Deve ficar um pouco Pior do que já tá Enquanto ele vai secando E vocês aí vão esperar Um tempinho Já vai me seguindo Lá no Instagram Vou deixar aqui embaixo A barrinha Que é Arroba Vihote No Twitter também Arroba Vihote Todos os meus Meios de comunicação Com vocês É Arroba Vihote É isso Vamos esperar Não sei quanto tempo Que vai secar Mas quando acabar de secar Eu volto aqui Com o que eu falo com vocês Tá Então gente Esse foi o resultado Ele tipo assim Eu sabia Que ele não ia pegar volume Porque como eu falei pra vocês No meu cabelo Quando eu passo qualquer Creme de hidratação Ele não fica com volume Ele demora Ele demora Demora só na próxima lavagem Que ele fique com volume Mas até que ele Ficou bem definido Eu esperava que ele fosse Ficar muito menos Vou pegar um cachinho aqui Aqui Nossa, parece que eu sou Outra pessoa com cabelo Arromando E gente Essa definição também Te dá liberdade Porque ela não fica com Repartição Você tá vendo? Você pode Piorgar pra qualquer lado Que ele não Fica com repartição Bom, até a franja Que estava dividida aqui no meio Se você fazer assim Ela fica por ali E ó Fica Sem repartição Eu amo essa finalização Cara Amo E eu posso falar Com orgulho Que fui eu que criei Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E entendido A minha finalização Porque é uma coisa Muito simples E realmente Eu não demoro pra fazer ela No máximo 10 minutos E eu acabo a minha finalização Então é isso gente Até o próximo vídeo E se inscreva Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar Passando aqui de novo E vai estar aqui embaixo Tá bom? Beijo